Então, gente, como muitas pessoas me pediram, como eu faço recheiozinho de frango, apesar de já ter um vídeo aí no canal e um vlog aí, eu mostrando, aqui estou eu gravando novamente pra vocês, já como eu vou fazer kit festa, tá certo? Pra amanhã. Então aqui, olha, aqui eu já tenho o bolo, que já tá aqui, tá morninho, tá esfriando aqui, daqui a pouco eu vou rechear e colocar na geladeira. É pão de ló de chocolate. E aqui eu vou colocar agora o frango pra cozinhar, que é feito de frango normal, viu minha gente? Ele tá temperadinho com os temperinhos que eu uso sempre. Eu uso cominho, eu uso colorau, vinagre, sal, um pouquinho de óleo ou azeite. Estão entendendo, minha gente? Os temperinhos são a gosto e a quantidade também vai depender do frango, né? Da quantidade de frango que vocês colocaram. Aí, no caso, eu temperei e eu gosto de cozinhar ele com verdurinhas também. Aqui eu não coloquei, porque às vezes eu cozinho com ou sem. Também não tem problema, porque o sabor mesmo que ele vai ficar depois, vai ser na hora da gente refogar ele, né? Que é com alho, cebola. Aí, às vezes eu coloco, tá entendendo? Às vezes quando eu tô muito assim, com muito tempo, eu coloco verdurinhas aqui pra ele cozinhar. E eu não jogo o caldo dele que vai ficar, né? Com as verdurinhas, com aquele sabor mara, eu não jogo. Porque a gente pode fazer a massa da coxinha com ele ou outras coisas. Então, aqui eu só coloquei coentro. Fora os temperinhos secos, eu só coloquei coentro, que eu gosto de cozinhar ele com coentro. Apesar que no final eu também coloco, depois que eu refogo ele. Mas o coentro é opcional, né? Então, aqui eu vou agora ligar o fogo e vou colocar água aos pouquinhos e vou deixar ele ficar bem cozidinho, viu? Sim, gente. E essa parte aqui pode ser toda feita na panela de pressão. Porque depois tem gente que já gosta de desfiar só, assim, coisando o frango, assim, balançando, né? Pode ser também, viu? Aí fica a preferência de vocês. Enquanto o meu frango tá ali, né? Cozinhando. Coloquei água já. Aqui eu vou enrolar já os docinhos. Dessa vez, esse kit não vai ter docinhos salteados, porque a cliente pediu um tipo só de docinho. Porque já vão ter outras pessoas que vão levar brigadeiro, essas coisas assim. Então, entendendo, minha gente? Então, aqui eu tenho o bicho de pé, que é com o Nesquik, o pó sabor morango. Eu fiz com o Nesquik mesmo, esse daqui. Tem uma receita só aqui. Aqui eu tenho as forminhas que vocês sabem que eu uso a número 5. E a... E eu vou usar esse tapetinho aqui, viu? Aí vou melar ele, né? Passar ele no açúcar, refinadinho. Aqui eu tenho o recheio de brigadeiro branco normal, gente. Ali já ficaram os docinhos. Coloquei ali, porque só vou... Só vou colocar na caixa mesmo de entrega amanhã. E agora eu vou rechear o bolo e... Colocar ele todo empacotadinho aqui pra ir pra geladeira. Deixar ele todo com uma cortadinha aqui pra ir pra geladeira e vou molhar ele. Hoje eu vou molhar com caldinha de água e leite condensado, viu? Pronto, gente. Olha aqui, eu já abri em três partezinhas a minha massinha. Eu esqueci de dizer pra vocês que essa forma é um vocês... Mas vocês já sabem, né? Ela é 16cm por 10 de altura, viu? Aí eu abri. Essa daqui é pão de ló. Já tem aí no canal. Super fofinha, olha. Olha aí, minha gente. Agora eu vou rechear. Pronto, gente. Depois de o frango já tá bem frio, né? Já ter desfiado ele ou com... Ou na panela de pressão, sacudindo, ou no gafo, ou na mão mesmo. A pessoa que escolhe. Aqui na outra panela. Agora eu vou fazer o refogado mesmo, né? Eu gosto de refogar com alho, cebola. Essas coisinhas assim normais, tá certo, minha gente? Porque eu acho que dá um sabor muito bom. Então, aqui eu tenho um alho. Bastante alho. Eu gosto que só de alho. Aí eu coloco um pouquinho de óleo. E também um pouquinho de margarina ou manteiga. Vou ligar aqui o fogo agora. E deixar esse alho dourar bem. Segredinho tá no dourado do alho, né? Que vai dar todo um sabor especial. Então, eu deixo ele dourar bem aqui. Pra depois jogar a cebola. Deixar ela dar uma refogadinha. Aí, no caso, se o meu frango já tiver com sal suficiente, eu não coloco, como é que se diz? Quinó não, né? Porque o quinó é bem salgadinho. E geralmente, ultimamente, eu nem tô colocando. Mas eu gosto do sabor, tá entendendo, minha gente? Mas não é sempre que eu coloco, não. Mas se o meu frango já tiver bom de sal, por exemplo, aqui nesse próprio temperinho que ele foi cozido. Que eu coloco sal também, sal temperado, sal normal. Aí, eu não coloco. Hoje, eu nem vou colocar o... O quinó. Eu vou... Eu já provei um pedacinho aqui de frango. E ele tá quase bom. Mas falta um pouquinho só de sal. Eu vou colocar o sal mesmo. Mas o está só no finalzinho. Eu nem vou colocar o quinó hoje. Também não é sempre que eu tô colocando, não. Às vezes sim, às vezes não. E de todos os dois jeitos. Ficam muito bons. O segredinho tá aqui no... No... Dourado aqui do alho. Pra dar todo um sabor especial. Então, eu deixo aqui. Vou vendo aqui o dourado dele. Gente, agora eu vou colocar a cebola. Tá vendo? Olha aqui embaixo. O alho já tava bem douradinho. Agora eu misturo a cebola. E vou deixar refogar. Se eu fosse colocar o quinó, gente, era nessa hora aqui que eu colocaria. E ele vai se dissolvendo e refogando junto aqui. Mas, como hoje eu não vou colocar, eu vou pular direto pra parte dos temperinhos. Porque eu mostrei pra vocês que... Eu disse pra vocês que eu tinha já temperado o frango pra cozinhar ele. Mas aqui eu ainda coloco mais um pouquinho. Vou mostrar pra vocês agora. Mais um pouquinho de temperinho, que é o cominho que eu uso. Bem pouquinho. Pra dar uma refogadinha aqui junto. Pra dar mais sabor. E mais um pouquinho de colorado. Pra ele soltar o corante dele aqui. Fica mais vermelhinho o nosso frango. Vai dar uma misturadinha. Enquanto isso, vai pegando o saborzinho aqui. E... Agora... Eu vou jogar o frango aqui pra ele pegar esse sabor. Vou deixar ele dando uma fritada aqui, né? Uma refogada. Aí, gente. Vocês estão escutando esse barulhinho? É o frango dando uma fritadinha e pegando todo esse sabor. Então, a gente deixa um tempinho aqui. Eu deixo ele paradinho um pouquinho. Quando ele já tá fazendo esse barulhinho. Aí, eu vou... Viro novamente. Pra pegar... Pra fritar também um pouquinho de outro... De outro lado. Então, entendendo, minha gente? Tá tudo se agregando aqui. E pegando mais ainda. Cada vez mais o sabor, né? Então, vou ficar por aqui uns minutinhos. E volto. Passado uns minutinhos, gente. Eu venho com... Eu sempre coloco... É opcional. Mas eu sempre coloco. Porque eu gosto muito do sabor. Que dá esse ketchup aqui que eu uso, olha. Eu acho ele o mais gostoso de tudo. Pra mim. Então, eu sempre uso dele. Então, eu coloco um pouquinho de ketchup. Eu sempre coloco, gente. No recheio de frango. E sempre dá muito certo. Assim, pra mim. Pra o meu gosto. Eu gosto demais. Então, eu coloco um pouquinho a olho mesmo. E vou, olha. Tá vendo essas partezinhas que ficam tipo querendo grudar aqui? Mas aqui tem muito sabor. E agora... Aqui vem o... Aqui vem o... A parte, né? Chave também. E vocês veem que ele fica sequinho assim, né? Aí, pra dar cremosidade. Você pode colocar frango. De leite, pode colocar requeijão. Pode colocar várias coisas. Mas... Ou você coloca água. Mais econômico, né? Ou o próprio caldinho do frango, olha. Que a gente cozinhou, né? E dá o pontinho da cremosidade que você quer. E aí, o que tiver embaixo vai se soltando e vai liberando mais sabor ainda. Assim... Um detalhe. Se esse meu caldo de frango tivesse... Se eu tivesse cozinhado com tomate. Aí, eu tinha coado. Eu não coei ele hoje. Porque eu não coloquei tomate. Porque a tomate, ela é mais propícia a azedar, né, gente? Mas ele só assim, olha. Refogado na cebola. Com o alho. Bem refogadinho. Ele demora, viu? Pra... Pra azedar. É por isso que eu não... Não coei. Aí, aqui eu vou dando. Eu ainda vou colocar mais um pouquinho. Que eu quero ele mais cremoso. Porque as coisinhas de forno. Quando elas vão pra o forno. Elas tendem a ressecar um pouquinho dentro, né? O recheio. Então, eu deixo ele mais molhadinho. Pra que quando ele vai pro forno, ele não fique muito seco. Tá entendendo, minha gente? Então, eu coloco mais um pouquinho. E vou... Dando essa refogada aqui. Até o meu pouquinho. E aqui já tá ok. Agora, só tá faltando o que aqui? Eu ajustar o sal. Por quê? É... No meu caso, tá precisando. E colocar... Finalizar com coentro. Que é opcional. Mas eu não abro mão, gente. Eu amo coentro. Eu acho que dá um gosto muito especial. Então, eu vou ajustar aqui o sal. E já vou desligar já pra... Pra colocar o coentro. Pronto. Pronto. Coloquei um coentrozinho já com o fogo desligadinho. Agora eu mexo, misturo bem direitinho. E tampo, gente. Deixo aqui o coentrozinho dando uma... Soltando, né? O aromazinho e o sabor dele aqui só no vaporzinho. E o nosso recheio tá pronto. É isso aqui, gente. Mas lembrando que... Tudo vai depender dos seus temperinhos. Do temperinho que você gosta. Que você mais usa. Tem tanta coisa, né? A safrão. Tem um tal de curry. Que eu já usei. Mas eu não fiquei muito fã não, sabe? Tem... Tem orégano. Tem tanta coisa, né? Mas eu gosto mais desses tradicionais mesmo. Então, pronto. Aqui eu vou abafar direitinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço... Como eu tô fazendo a massa, né? Que eu tô fazendo a que não leva a massa de batata e tudinho. Por ser mais econômica. Mas eu tenho aí no canal com a massa que leva batata, na massa e tudinho direitinho. Mas essa que eu tô fazendo a tradicional também fica muito gostosa. Ah, gente. Deixa eu falar pra vocês. Se eu congelar... Eu já congelei por experiência minha. Já congelei até um mês. E ficou super maravilhoso. Só que... Se eu posso congelar um dia, dois dias, quinze dias ou um mês. Mas toda vez que eu coloco ele pra descongelar, que eu vou usar novamente, eu dou outra refogada dessa. Opção minha mesmo. E cada vez vai ficando mais saboroso, sabe? Por causa da refogada, né? Que realça o sabor. Então, é isso. E a massa, gente, pode ser tanto com o caldo do frango, que eu já fiz, que fica muito saboroso também. Ou então com leite. Eu tô fazendo com leite. Eu vou botar uma xícara de leite. Aqui já tem uma colher rasa de margarina ou manteiga. Aí eu escolhi colocar essa xícara aqui de 300 ml de leite. Então eu vou medir a farinha de trigo por ela. Se você for usar uma xícara de 200 ml, mede a farinha de trigo pela mesma xícara, tá certo? Eu coloquei aqui, ó. Aí eu vou colocar também um quinoa de legumes. Pode ser de frango, de galinha. O que você quiser, né? Aí aqui eu já tô colocando o trigo aqui, ó. Já tô medindo o trigo. Pronto. Aqui eu coloquei já a farinha na mesma xícara. Mas vocês tão vendo aí que eu não enchi a xícara toda? Pronto. Eu faço sempre assim. Eu não coloco a xícara esborrando, não, olha. Tão vendo a quantidade que eu coloco de farinha? Se fosse duas xícaras de leite aqui, eu ia colocar duas quantidades dessas daqui. Eu ia colocar uma, depois outra. Assim, não muito cheia e ia colocar sempre o dobro um pouquinho a menos, sabe, gente? Tô mostrando pra vocês, pra vocês terem uma noção aí. Então, agora, sim, um detalhe, né? Depois que eu fiquei mexendo, mexendo, mexendo. Depois que ela soltou a panela, eu fico mexendo por uns quatro minutinhos, depois que eu joguei a farinha. Se depois, quando eu for provar a massa, se eu não tivesse colocado o quinoa, tivesse colocado só sal mesmo ou algum outro temperinho, é... E eu sempre provo a massa. Se eu ver que ela tá bom do meu gosto, beleza. Se não, gente, eu acrescento mais um pouquinho de sal e vou, na hora que eu tô dando uma sovadinha nela, eu vou vendo o pontinho, viu? Aí, com o tempo, a gente já vai mais ou menos se adaptando às quantidades. Mas, no início, eu sempre provo, provando, vou vendo o meu gostinho e vou vendo aqui. Eu tô mostrando pra vocês como é que eu faço, viu, minha gente? Aí, depois, na massa, vai ficar esses pontinhos do quinoa. Mas, não tem problema, não, porque tá o sabor dele, né? Muitas pessoas não gostam de usar, realmente, né? Não faz bem a saúde. Mas, eu uso na receita da coxinha, eu gosto de usar ele. Olha aqui, gente, querendo levantar a fervura, chegou a hora. Joguei a farinha toda de uma vez aqui, ó. Todinha. E bora mexer. No começo, parece que não vai dar certo, mas vai. Tudo isso aqui vai se misturar, vai soltar do fundo da panela. Vai ficar uma massa só, bem homogênea e bem bonita. Continua mexendo aí. E dá tudo certo. E dá tudo certo. Tá vendo, gente? Quando tá, assim, desgrudando, eu não desligo logo, não, viu? Eu vou ficar aqui cozinhando essa farinha por uns minutinhos, viu? Pronto, gente. Passei uns quatro minutinhos aqui, cozinhando ela. Agora, olha, tá toda soltinha. E vou desligar agora, já tá bem cozidinha. Vou jogar ela ali no mármore. Eu vou deixar ela quietinha, dando uma leve esfriadinha pra eu começar a trabalhar com ela. Na outra, eu já começo a trabalhar imediatamente. Com essa daqui, eu espero ela um pouquinho, ficar quietinha e depois eu começo a mexer com ela. Pronto, gente. Após ela ficar só morninha, aí aqui eu dou uma trabalhadazinha nela e pronto. Já posso modelar as coxinhas, viu, minha gente? Olha como fica linda essa massa também, ó. A textura dela fica mara. Então, vendo os pontinhos, é do quinó, viu? Aí, separo já um monte de bolinha, mais ou menos do tamanhozinho da coxinha que eu vou querer, gente. E vou pegando elas assim e vou modelando mesmo, gente. Cada um faz de um jeitinho diferente, né? Mas eu faço normal. Faço como se fosse uma cuiazinha. É esse lado aqui, eu não deixo muito grosso, né? Mas também tomo cuidado pra não ficar vazando. Aí, coloco o recheio aqui dentro e fecho. Aqui, eu empurro bem o recheiozinho. E aqui eu vou fechar. Na hora de fechar, é bem importante, né? Pra nem coisar aqui e também não ficar muito fino nem muito grosso. Aí, aqui já é excesso, olha. Aí, já fica com essa pontinha aqui. Aqui, eu vou ajeitando, tirando os excessozinhos e vou boleando ela. Pra aí, também lembrar de não deixar ar dentro da massa pra depois não estourar. Tá vendo? Gente, olha aqui o bolinho desse kit. É parecido com aquele, não é, minha gente? Mas eu vou trazer separado pra vocês, bem direitinho. As cores que eu usei. Fiz um pouco diferente, mas porque a cliente me pediu baseado naquele. Com algumas alteraçõezinhas assim. Aí, eu peguei, fiz alguma coisinha diferente aqui. Em outro vídeo, eu mostro pra vocês. Mas a corredinha tá muito grande. Nem reparem aqui a bagunça. Olha, me renderam aquela massinha que eu mostrei ontem pra vocês. 31 coxinhas, se eu não me engano. Pequenininha. E vou pesar ela e vou dizer pra vocês. Vou deixar aí nos comentários. E aqui, olha. Tô seguindo a dica de vocês. Eu tava fazendo separado. Farinha de trigo, água e farinha de rosca. Mas muita gente deixou nos comentários. Dizendo que misturasse a farinha de trigo com água. E já melasse ela. E depois já passasse na farinha de rosca. Aí elas já tão ficando aqui empanadinhas. Olha, aí eu vou fritar. Tá certo, minha gente? Aí, eu nunca fiz desse jeito aqui. Misturando a farinha de trigo com água, não. Viu? Eu tô fazendo hoje. Né? Aí agora eu tô vendo aqui esse sistema aqui. Sim, aí outra dica. Se você for em grande quantidade, já pode pegar uma peneira e botar as coxinhas dentro de uma peneira. E já... Sim, meu amor. E já mergulha elas. E já tirar, né? Deixar escorrer um pouquinho e já jogar dentro da farinha de rosca. Também pode ser, viu? Muito obrigada, minha gente, pelas dicas. Mostro pra vocês daqui a pouco. Gente, parti aqui uma pra vocês escutarem o croque-croque. Olha como ficou sequinha. Olha, gente, que maravilha. Pronto, gente. E aqui ficaram, olha, os 30 docinhos, que foi tudo de um tipo só. Porque a cliente pediu assim e o salgado também. Foi tudo coxinha, porque ela pediu assim os 30, que é esse aqui. 30 docinhos, 30 salgados e um bolinho pequeno, viu? Olha, vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Pegaram algumas dicasinhas aí. Obrigada pelas dicas também. Um cheiro pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Ah, e não esqueçam que o vídeo do bolo eu vou soltar separadinho, viu? Tá parecido com aquele. Mas eu mudei algumas coisas, até porque não deu tempo eu fazer as folhinhas de pasta de leite como eu queria. E meu pico folha eu não achei que, olha gente, foi um aperreio. Mas enfim, deu tudo certo no final. Um cheiro, minha gente. E até o próximo. E aí